Olá pessoal, eu sou a professora Roberta, sou professora da Rede Municipal de Governador Valadares e hoje se inicia mais um ano, não é verdade? O ano de 2021. E a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o School Objects. O que seria o School Objects? Vamos observar a imagem. Eu posso observar que tem um garoto com uma mochila nas costas e na mochila eu posso ver lápis, cadernos, régua, livros, não é verdade? Então nós vamos falar hoje sobre o School Objects, que são os objetos de escola, ok? Então vamos lá aprender como se diz algum desses objetos em English. Let's go! O primeiro objeto que nós temos é um estojo, uma bolsinha de lápis. In English, pencil case. Repeat, pencil case. Agora vamos aprender a escrever pencil case. Pay attention. Pencil case. Que é o estojo, a bolsinha de lápis. Esse objeto é o apontador. Apontador eu posso dizer pencil sharp, né? Ou então só sharp, né? Vamos escrever isso aí. Pencil sharp, né? Pay attention. Pencil sharp, né? Hold on. que a letra não ficou legal. Sharp, né? Ou eu posso simplesmente dizer sharp, né? Ok? Pencil sharp, né? Ou sharp, né? Agora eu tenho tesoura. Tesoura em English, scissors. Repeat, scissors. Vamos escrever scissors em English? Mas, presta atenção também, scissors. Preste atenção também. Scissors, tesoura. Scissors. Esse aqui é um objeto que a gente usa muito, né? Que é o caderno. Caderno em English, notebook. Notebook. Repeat, notebook. Vamos escrever notebook. Notebook que não é o computadorzinho, não, tá? É o caderno. Notebook. Notebook. Caderno em inglês. O próximo objeto que eu tenho é o giz de cera. Giz de cera. Giz de cera em English, crayon. Repeat. Crayon. Vamos escrever, tá bem? Crayon. Giz de cera. Isso aqui eu tenho uma mochila, né? Onde que eu levo todos os meus objetos para a escola. Eu vou... Duas formas de falar mochila em inglês. Vou escrever as duas formas. Então, vamos lá. A primeira delas, school bag. Repeat. School bag. Vamos escrever school bag. School bag. A segunda forma, também, de dizer mochila em inglês, backpack. Repeat. Backpack. Backpack. Mochila. Então, eu posso dizer school bag ou backpack para mochila, ok? São as duas formas que eu tenho. O próximo objeto são... Nós só podemos observar uma régua. Régua em inglês. Ruler. Repeat. Ruler. Vamos escrever ruler em inglês. Ruler. Tenho também o livro, que também nós utilizamos muito, né? Em sala de aula. Livro. Book. Repeat. Book. Vamos lá. Book. Book. Espero que você tenha praticado bastante em casa, ok? Agora, também, muito utilizado a cola. Cola em inglês. Glue. Glue. Repeat. Glue. Então, cola. Glue. Temos também o pincel. Pincel em inglês. Paint brush. Paint brush. Paint brush. Pincel. Paint brush. Paint brush. Pincel. What else? O que mais? Esse aí é nosso amiguinho, queridinho, né? Que nós não podemos viver sem ele em sala de aula. Que é o lápis. Lápis em inglês. Pencil. 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 O lápis. Pencil. Temos também a caneta. Caneta. Pen. Repeat. Pen. Então, caneta em inglês. Pen. Lápis. Pencil. Caneta. Pen. A utilizada também muito em sala de aula, que é o calendário. O que é o calendário? São aquelas folhinhas, né? Que constam os meses, os dias do ano. Né? Pra gente ficar bem sintonizado aí, pra não perder os dias de aula. Vamos lá. Calendar. Repeat. Calendar. Calendar. Vamos escrever calendar, que é o calendário. Podemos observar agora o outro objeto, que é a mesa. Mesa em inglês. Table. Repeat. Table. Ok? Table. Mesa. Vamos escrever table. Que é a mesa em inglês. Temos também um relógio. Relógio em inglês. Clock. Repeat. Clock. Ok? Clock. Relógio aqui de parede, né? Em muitas salas de aula, a gente pode encontrar um relógio de parede, que é o clock. Temos também o quadro. Eu tenho duas formas também de dizer o quadro em inglês. Temos o blackboard. Repeat. Blackboard. Vamos escrever primeiro blackboard. Que é quadro negro. Blackboard. Podemos também dizer que é o mais comum em nossas escolas hoje. Whiteboard. Repeat. Whiteboard. Que é esse quadro branco, né? Whiteboard. E é comum também eu só falar o board. Ok? Então, eu tenho blackboard, whiteboard, board, para quadro. Ok? Eu tenho agora o lugar que você senta aí na sala de aula. Que é a sua carteira escolar. Carteira escolar. Desk. Repeat. Desk. A sua carteira escolar, que você tem que ter muito cuidado com ela. Desk. Carteira escolar. E agora eu tenho aquela que apaga tudo. Na própria imagem, eu dei até dica como é que se escreve, né? Vamos lá. Eraser. Repeat. Eraser. Que é a borracha. Borracha em inglês. Também muito comum em sala de aula, que é a prateleira, uma estante, né? Shelf. Bookshelf. Repeat. Bookshelf. Prateleira shelf. No caso aqui, nós temos uma estante. Bookshelf. Ok? Vamos escrever bookshelf. Bookshelf. A estante. Temos agora que a gente tem que utilizar muito em sala de aula pra mantê-la sempre bem limpa e organizada. Que é a nossa amiguinha, a lixeira. Lixeira em inglês. Ben. Repeat. Ben. Ok? Não jogar lixo no chão. Ben. E agora eu tenho a cadeira. Cadeira em inglês. Chair. Repeat. Chair. Deixa só a Tietchan consertar essa palavra aqui, que ficou muito próxima. Hold on. Ben. A lixeira. E eu tenho aqui a cadeira chair. Ok? Chair. Repeat. Chair. Cadeira. Ben. A lixeira. O que mais temos? Também pra gente manter o nosso material, as nossas folhas organizadas, né? Que muitas vezes não dá tempo de colar em sala de aula. Então, é bom a gente ter um clips, né? Então, clips em inglês. Clips. Repeat. Clips. Ok? Vamos escrever clips. Clips. Temos também o grampeador. Grampeador em inglês, stapler. Stapler. Vamos escrever o stapler em inglês? O grampeador. Stapler. Agora, let's practice. Vamos praticar um pouquinho tudo o que nós aprendemos na aula de hoje. Enumere as figuras corretamente. O number one, que é o número um, é o glue. O que é o glue em inglês? Em português, no caso, né? Que é a cola. Deixa eu só mudar a cor da minha caneta pra você enxergar melhor. Então, o number one, cola, glue. Number two, que é o número dois. Eu tenho o book. Book in English, que é o livro. Então, onde é que eu tenho o livro? Aqui. Então, number two. O número três em inglês? Three. Notebook. Notebook. Caderno. E onde é que tem o caderno? Tá logo aqui. Então, number three. Número três. O número quatro, que é o número four. Number four. Eu tenho school bag. Repeat. School bag. Que é a mochila. Ou então, backpack. O número cinco, que é o five. Eu tenho o pencil, que é meu amiguinho queridinho, né? Que eu não posso esquecê-lo. Que é o lápis. Number five. E por último, o que sobrou no number six, que é o paintbrush, que é o pincel. Agora, vamos escrever corretamente o nome de cada objeto escolar. O primeiro que eu tenho ali é um calendário. Você ainda se lembra? Calendar. Vamos lá escrever. Calendar. Que é o calendário. Esse aqui eu tenho a régua, que é a... Ruler. E por último, eu tenho o relógio clock. Repeat. Clock. Relógio em inglês. Clock. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular no código que aparece no canto da tela. E se inscreva em nosso canal do YouTube SMEDGV. Kiss and hug and bye bye. 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 Obrigado.